Nós temos a honra de ter aqui assistindo a nossa reunião um sacerdote, um sacerdote eminentemente ortodoxo, muito amigo nosso, que retificará alguma coisa que possa não estar preciso, o que eu vos vou dizer a respeito de um tema que vós colocastes na linha da resposta e a respeito do qual eu não tive tempo de repetir de modo inteiramente acabado. Mas a palavra dele, os estudos dele, a ciência dele estarão em condições de ratificar o que possa haver na minha exposição e eventualmente falho contra o meu desejo de toda a minha parte. Nós vamos fazer a exposição, a preparação foi longamente feita, mas essa é a preparação da pergunta, não é a preparação da resposta. E a resposta precisa ter, infelizmente já é muito tarde, a resposta precisa ter também a sua preparação. Nós vamos imaginar um caso concreto. Os senhores imaginem uma pessoa, imaginem por exemplo um rei que vai passando pela sua cidade. Esse rei infelizmente não tem filhos, toda a sua família está extinta, ele não tem mais quem o continue. Como por uma dessas coincidências que existem na natureza, há entretanto um menino que ele não conhece e que é muito parecido com a família dele, não tem o menor parentesco, mas é parecido. Tendo alguma coisa de extraordinário, de pouco comum, ele passa por uma esquina, há um garrafamento de trânsito na esquina, o carro dele é obrigado a parar, ele presta atenção maquinalmente das pessoas que estão por ali, olha aquele menino, diz curioso, esse menino parece da casa real. Menino, vem cá, menino não esperava por essa, se aproxima maravilhado e ao mesmo tempo tímido, tira o seu gorrinho, majestade, no que posso servir-vos, ele diz, senta aqui ao meu lado, senta aqui que eu quero conversar, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem é você, o que é que você faz, diz, todos têm, etc. Durante esse tempo que o trânsito não desgarrafa, mas o menino nem está mais prestando atenção no trânsito, ele só está prestando atenção no rei. E o rei também não está prestando atenção no trânsito, só está prestando atenção no menino. Ele vê que o menino tem muita promessa, promessa muito, dá muito futuro, e que seria interessante se ele adotasse aquele menino como seu filho. Ele diz ao menino, esteja tantas horas no palácio e leve seus pais, que eu quero conversar com os três. Horas depois, os três vão ao palácio, o rei os recebe com indulgência, é gente modesta, gente que anda no meio daquilo tudo, achando o chão tão bonito que tem medo de pisar, fazendo comentários, porque há várias salas para atravessar, então fazem comentários, passam por cima de um tapete peça precioso e dizem o marido para a mulher. Está vendo esse tapete aqui? É tão bonito que até parece com o que tem na casa do subprefeito do nosso distrito. Que tapete maravilhoso! Que tapete maravilhoso! De fato, o tapetinho do subprefeito do distrito é um tapete comprado num pegue-pague com a flor. O tapete dele foi comprado numa casa de antiquidades e pertenceu ao chá da Pérsia. Bem, afinal, chega o dia do rei. O rei o chama para conversa e diz, bem, esse menino, eu tenho tal designio, se os senhores me derem o menino, eu o adoto como filho, os senhores terão a honra que nunca imaginaram, os senhores um dia serão o pai e a mãe do rei. Eu morro, ele sobe, os pais são os senhores, os senhores estão de acordo com isso, me deem o menino e eu o educo, e eu exerço o pátrio poder sobre eles. Essa é a condição que os pais, maravilhados, com prole numerosa, já não sabiam o que fazer de tanto menino dentro de casa. Colocar um, e tão bem instalado, que alto negócio! Depois ali viria torrente de dinheiro para educar bem todos os outros, para fazer a carreira de todos. Depois, a megalada no bairro, aquela noite mesmo, quando chegasse em casa, quando perguntasse pelo menino, ah, está com o rei, ele agora é filho do rei, como filho do rei, conta toda a história, etc, etc, então uma megalada no bairro com o parávolo, etc, etc, estão todos contextos, eles acertam na mesma hora, e o rei, ao dormir, dá ordem aos seus mordomos. Levem esse menino para o quarto de dormir do meu filho verdadeiro, que pereceu quando tinha a idade dele, e está tudo preparado e fechado para receber o menino das mesmas condições. Põe-no na cama, visto-no com aquelas roupas, deem-lhes aquelas delícias, sirva-no como serviam ao meu filho! Eu quero que ele seja beneficiado com toda a largueza da munificiência real. O menino vai se educando, vai ficando mais minote, vai ficando mais esporudo, etc, etc, e dá-se bem com o rei. A coisa vai correndo bem, mas na cabeça do rei nasce uma pergunta. Os senhores me dirão se acham essa pergunta explicável ou não. A pergunta na cabeça do rei é, esse menino me quererá verdadeiramente bem? Ele me será grato por tudo quanto recebe? Ele será digno por aí de dirigir um dia o meu reino, ou é um ingratarrão que está aí? E ele me agrada porque interessa nele no momento, mas no fundo ele não me tem maior amizade. Eu vou fazer uma prova, eu quero provar esse menino, e vou submetê-lo a uma prova dura. Eu tenho dado a ele tanta coisa boa, mas eu vou submetê-lo a uma prova dura. Por que lhe dei muita coisa boa, tenho o direito de submetê-lo a uma prova dura. Por que quero dar-lhe coisas melhores ainda, quero submetê-lo a uma prova dura. A prova dura é o que dá sentido àquilo que está sendo feito por ele. Se esse menino não for sujeito a uma prova, a minha generosidade é tontíssima. Se esse menino for sujeito a uma prova e corresponder bem, então a minha generosidade é munificência. Podem procurar na história, no dicionário. Munificência, uma palavra um pouco diferente. Magnificência é a capacidade de fazer coisas caras, fazer coisas ricas e fazer coisas grandes. Eu farei por esse menino coisas magníficas, coisas muníficas, coisas miríficas, mas não darei a esse menino muita coisa. Mas, que prova é preciso fazer? Eu queria lhe dizer o seguinte, a nossa situação parece uma situação maravilhosa. E você tem, diante de si, a certeza de herdar um trono, de herdar uma situação, portanto, magnífica. Mas você precisa se preparar, porque a vida é feita de surpresas e a história está cheia de casos de reis que foram derrubados indesperadamente do trono. Aqui está uma enciclopédia sobre reis destronados. E você vai estudar essa enciclopédia para conhecer o papel da traição na história da queda do lixo. E para você aprender como a condição de rei parece estável, mas de fato é instável, parece firme e de fato é mutável. É preciso que você tome nota bem disso. Estude, que eu vou lhe fazer um exame. Depois ainda terei outra coisa para lhe comunicar. Mas veja a vida em cor séria e veja bem todo o esforço que é preciso ter para a gente se manter como rei. Se for mole, cai e perde o poder. Eu estou aqui durante esse tempo todo. Se a gente me obedece, etc, etc. É verdade. Mas que olho é preciso ter tido para chegar a esse ponto? As coisas não são fáceis. Seu pai leva uma vida muito mais sossegada. É uma vida pobre, ele tem uma lavanderia pequena, mas ele não tem preocupação. Ele leva uma vida desocupada. Se você quiser, se o métier, a profissão de rei lhe parecer muito dura, eu lhe dou dinheiro para você ter uma lavanderia dez vezes maior que a do seu pai. Você não será rei. Você leva uma vida sossegada de um qualquer. Você não estará preocupação. Não terá glória, nem sequer terá as honras da condição régida. Você se empurda no anonimato, mas goza das delícias do anonimato. O homem unânime, que homem feliz. A quem ninguém ama, mas a quem ninguém odeia. Que tem algum dinheiro para viver e que leva tranquilo a sua vida. Mas você já pensou nas vantagens do anonimato? Passei um pouco pela cidade. Olhe aqui, aquele, aquela, aquela outra, aquele outro. Olhe para os meninos de sua idade, que são anônimos. Que vão passando em automóveis e que vivem uma vida gostosa. Ninguém sabe quem eles são. São meninos riquinhos. Mas ninguém se incomoda com eles e gozam a vida só. Você não. Quando você sai do automóvel, você já aprendeu como é que você tem que se postar, como é que você tem que olhar, como é que tem que fazer. Já saiu máfia no jornal contra você, porque você estava brincando com os dedos de automóveis, assim não faz um príncipe, o príncipe não faz aquilo, não faz aquilo. Você já notou que vida dura você vai ter nessa, o peso do fardo que vai nas suas costas. Você vai carregar ouro. Saiba, carregar ouro, muitas vezes, é carregar um rochedo nas costas a vida inteira. É meu caso. O menino pensa um pouco e diz, bom, obrigado, eu vou ler o livro. Tago o livro, dá um prazo. Terminado, o prazo aparece. Você leu? Diz o menino, li sim. E qual é a conclusão que se tirou disso? Diz o menino, a coisa é dura, não pensei que fosse dura assim. Eu conhecia só um lado da coisa, mas eu acho que as vantagens são tantas que vale a pena carregar o pardo. Eu, ainda no total, prefiro herdar o trono. Eu quero ser rei. O rei diz a ele, bem, não é bem a resposta que esperava em você. Vamos dizer, vamos ver, eu lhe dou um prazo X para ver se você adivinha qual é a resposta. Se você adivinhar, você merece reinar. Se você não adivinhar, você perde o seu direito. Porque então tudo o que eu fiz por você não valeu nada. O menino, que acaba de declarar que ele quer ser rei, vê de repente tudo aquilo escapar das mãos. Como vai inventar a resposta? Como ele poderá saber o que dizer? Proibido de consultar os pais. Porque de repente o pai ou a mãe inventam uma resposta. Vai perguntar para uma pessoa que sabe viver e ensopra a resposta. O rei diz, durante esses dias você não fala com ninguém, não sai do palácio. O rei fabrica a resposta. Vamos ver que espécie de sentimento você tem. O rei estaria agindo bem? Era normal, não é isso? Muito bem. Agora, o menino saberia claramente o que é que ele devia responder? Põe-se cada um na posição do menino. O que é que responderia para o rei? Eu não vou ter nem expressão de perguntar. É uma pergunta dura. Mas eu pergunto o seguinte. Os que já sabem já o que responderiam, eu não vou lhes perguntar o que responderiam. Um, um e meio, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui, no fundo, como é? Os exorríssimos, lá está um, doze, isso. Corajoso, hein? Está bom. O rei, evidentemente, queria saber qual seria a resposta. Qual é a resposta que o rei teria direito de esperar? A resposta perfeita seria a seguinte. Meu senhor e meu pai, não se trata de saber o que eu acho agradável. Trata-se de saber de que forma eu vos posso retribuir tudo o que vós me fizeram. Trata-se de saber se eu, optando pela condição de rei, se eu vos ajudarei na vossa velhice. Trata-se de saber se eu, optando pela condição de rei, eu terei bastante amor à glória, à elevação dos princípios, à altivez, à civilização cristã, à Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, de maneira que eu faça do meu métier de rei um serviço de Deus. Eu vejo tantos santos entre os vossos antepassados. A vossa capela é consagrada a São Luís. Aqui nesta sala, vós tendes uma imagem de Santo Henrique, imperador da Alemanha, do Sacro Império, e vossa antepassado também, como saulista. Mais adiante do vosso escritório, há uma armadura magnífica que perdeceu a São Fernando de Castela, vossa antepassado também. Tudo isto se extinguiu em vós, porque não houve descendência. Cabe-me a mim a glória de restaurar tudo isto, continuando o fio que se rompeu. Meu Pai e meu Senhor, não se trata de ter uma vida gostosa. Trata-se de saber se eu estarei à altura desta missão. Ensinar-me a ser cada vez mais piedoso. Ensinar-me a ser cada vez mais dedicado a vós que fosse a mão de Deus para mim. A felicidade, eu a quero certamente, para o momento em que eu expirar e em que eu possa dizer adeus quando comparecer na presença dEle. Senhor, vós me destes o ser, vós me destes a realeza, a que estão, a minha vida e a realeza que eu exerci. Tudo foi para a vossa glória. Vós me destes um Pai que foi o Rei. Fiz por Ele para fazer por vós. Não temo encontrá-Lo na vossa corte, onde Ele me precedeu. Porque eu sei que o olhar dele amoroso pousará sobre mim e dirá, meu filho, agora mais meu filho do que nunca. Senta-te à minha direita, meu filho. Vamos contemplar juntos a Deus Nosso Senhor, o Senhor dos Flores, o Rei dos Reis, Dominus Dominantium, que domina todos aqueles que quiser. Isso será o que convirá fazer. Eu posso sofrer muito. Eu posso ser mal compreendido. Eu posso ser perseguido. Eu posso ser destronado. Eu posso ser glorificado. Eu posso ficar célebre. Pouco importa. O caminho é se eu seguir a via do dever, da gratidão de vós e do serviço de Deus. No momento em que o rei dirá de si para consigo, a minha dinastia renasceu. Não parece aos senhores que de todo em todo este Rei agiu bem? Imaginem os senhores que em determinado momento o rei sujeita a outra prova este fim. O rei começa a fingir que já não tem a mesma amizade a ele, que já não compreende bem, olha-o com uma certa indiferença, até com certa distância, dá-lhe audiências curtas, começa a ter assim uma atitude de quem está zupando a ele, atento a outras coisas. Tem umas conversas na presença dele, onde começa a falar do caso de reis viúvos, que não tinham filhos, se casaram, tiveram de outros casamentos outra trole, começa a se lamentar, quem sabe se eu me caso e me nascem filhos naturais, diante daquele que ele adotou. O que ele adotou começa a se sentir rejeitado. Pensa o seguinte, eu recebi tanto, que ainda que ele me tire o que ele me deu, eu o servirei a vida inteira. Qual das duas provas é mais cruel? Segunda, é mais cruel. Depois que o rei tenha mandado, durante a noite, chamar o rapaz. Vem cá, eu estou precisando de uma missão confidencial. Você vai à Rússia e vai levar a um preso na Lubyanka tal mensagem minha. E para isso você tem que se fazer prender. Você tem que chegar na Rússia e dizer que é meu filho. Fazer se prender para entrar na Lubyanka. Leva meu recado. Ele tem uma surpresa, não uma vacilação. E diz, meu senhor e meu pai, se lhe permitir-se de vos tratar ainda desta maneira. Minha vida é vossa. O rei para ele. E se eu, sei lá, tu ouvires falar que eu me casei e tive um filho, reza por mim e pelo meu filho. O rei será ele. O filho adotivo. Meu senhor e meu pai, farei isto certamente com todo empenho. A que horas devo partir? Com quem devo falar? Dai-me as vossas ordens que neste momento eu vou. São duas horas da manhã. O rapaz não pensaria nisto. O rei lhe diz, tu tens uma hora ou uma hora e meia para estar pronto. Dentro de uma hora e meia, vá embora. Nós já estamos despedidos. Na hora certa, ele se apresenta disfarçado diante da guarda do palácio. Vai embora com instruções que o rei deu. A guarda do palácio não deve saber que ele saiu. Ele se apresenta, disfarçado, diante da guarda do palácio. A guarda do palácio barra as alabardas, proibido sair. A ordem do rei de voltar para o quarto dele. Ele volta e o rei recebe com todo agrado. Está assegurada a sucessão do trono nesse reino mítico e maravilhoso. A vocação de quem é chamado para a TPP tem muito de parecer. Não há um rei, mas há alguém em que o brilho do rei brilha mais do que o rei faz brilhar em quem o substitui que a Nossa Senhora do que se ele estivesse presente ele mesmo. Nossa Rainha que preside a TPP. Nossa Rainha o chama em que condições? Cada um dos senhores foi chamado em que condições? Qual foi a vida de cada um dos senhores antes de estar à TPP? Eu queria saber. Meus caros, num salão do Salão Humberto, com aplausos surpresos encantados do auditório, eu os chamei de meus filhos. Toda a conduta de Deus conosco é essa. A cada um dos senhores, a mim também. Ele foi chamar em condições, em circunstâncias, etc. Algumas vezes, cuidadosos, com todo afeto. Outras vezes, parecendo não ter sido preparadas em nada. Uma surpresa! Como é que eu fui, de repente, pego pela graça e tomei esse caminho? Não se sabe. Que circunstâncias variadas! E se nós somos de um ambiente que preparou a nossa vocação, quanta graça de Deus! Que, antes mesmo de nós nascermos, estava preparando a explosão de nossa vocação! Se, pelo contrário, nós viemos de um ambiente inesperado, quanta graça de Deus! que passou por um lugar onde ele é odiado, parou e disse, aqui escolherei um filho, um guerreiro, um príncipe! Os senhores não sabiam! Os senhores não sabiam! Mas começam certos movimentos no interior da alma dos senhores. Eu descrevi esses movimentos na reunião de hoje à tarde. Um bom número dos senhores estava presente. Não é necessário que eu entre em muitos pormenores. Mas é um senso moral mais vivo que lhes faz começar a estranhar o modo de proceder da vizinha em frente. O modo de proceder do colega no colégio. O modo de proceder de um ator que os senhores vêm representar na televisão. E isso e aquilo começam a fazer com que os senhores vão estranhando o mundo moderno. Os senhores não percebem, mas é a voz da graça que está falando. É a graça, a participação criada da vida incriada de Deus que lateja dentro dos senhores e diz, Olhem que péssimo! Olhem o contrário, que bonito! Que linda tal outra coisa! Como é bela tal coisa! Vejam tal tradição! Vejam tal passado! Vejam esta ogiva! Vejam aquela carruagem! Ouçam aquela música! Oh, que tempos precederam a vocês! Oh, que tempos ameaçam! Porque isso está mal, mas ainda será pior! Oh, que situação! Meu filho, não queres alterar isso? Meu filho, não queres lutar? Começa a aparecer na nossa alma aquela oposição. Como eu me lembro desses movimentos da graça da minha alma. Eu não sabia que eram movimentos da graça. Pensavam que eram pensamentos assim. Mas eu hoje sei que são movimentos da graça. Porque me tiraram das garras da Revolução e me convidaram pelo serviço da Cristandade e da Santa Igreja Católica. E isso só a graça faz. Levar alguém por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Nossa Senhora a um bom propósito, só a graça faz. Era a graça que me fazia pensar nisto, naquilo, naquilo outro. E tinha preparando minha alma para um dia pensar o livro RCR. De escrever, anos depois, escrever o RCR. E cuidar de fundar uma associação para a qual inúmeras almas chamadas pelo mesmo fogo RCR haveriam de caminho. Assim, cada um dos senhores individualmente foi chamado. No seu próprio país. Nas suas próprias condições de vida. Às vezes, às vezes, eu não quero ser indiscreto, mas no fundo de uma queda moral. Caíram e em determinado momento olharam para si próprios e disseram, mas o que sou eu? O que eu fiz? Se deram um horror de si mesmos. E no momento deste horror de si mesmos, Deus estava falando ao Senhor. Manda os senhores para amarem a Ele. É assim, não é de outro jeito. Depois, tal cena na vida de cada um. Tal momento em que tomou decisão. Entrarei e servirei. Como tudo foi preparado para essa decisão. Como foi passo a passo. Como a graça nos ajudou, mesmo quando hesitávamos. Mesmo quando éramos tentados a voltar às costas, apavorados, vinha um arcago, vinha uma bondade, vinha uma coisa qualquer. Caminhávamos mais para a frente. Mas nós não sabíamos que caminhávamos, nem para onde caminhávamos. Até o momento em que no nosso horizonte passou a TTP. Flâmulas, estandartes, cantos, campanha, slogan, edição, família, propriedade, pulsação no coração. Eu nunca vi ninguém falar disso. Nunca vi ninguém conjugar assim essas palavras para formarem um todo harmônico. Que brilho nisso! Que maravilha! O senhor Carlos Antunes, que é na Inglaterra, me disse que ele usa o leão... Eu disse leãozinho. Ele é grande demais pelo diminutivo. O nosso leão na lapela. Eu me senti arrepiado com o que ele contou, que nosso leão é tão bonito, que a Inglaterra, que tem como símbolo o leão, o leão britânico, apesar disso, as pessoas em metrô, em casa de chá, na rua, param e perguntam, de onde é esse leão tão bonito? Onde posso eu encontrar um leão assim? Houve um momento em que os senhores conheceram a TFP. Os senhores disseram, filhão tão bonito. Na TFP, os senhores ouviram pronunciar uma palavra. Essa palavra os senhores a procuravam, talvez sem a saber. Castidade. Mais branca, mais alva do que uma pérola. Mais doce do que o mel. Mais luminosa do que a lua de um luar. Castidade. Castidade. Perguntaram o que é. Falaram-lhe de pureza. Os senhores se encantaram. Pureza. Oh, a maravilha. Quero-a para a vida inteira. Mas os senhores ouviram falar de tantas coisas. Os senhores ouviram falar de revolução, de contra-doração. Entenderam que sua vida era uma batalha, que sua vida era uma luta, mas que essa luta era cheia de glória. A beleza da luta nasceu para os senhores como um sol. Tudo isto foi acompanhado de entusiasmo, foi acompanhado de alegria, foi acompanhado de embevecimento. Os senhores viviam tendo a impressão que viviam num paraíso. Encontrar a TFP e viver nela esse período em que tudo é alegria e consolação, é de fato viver num paraíso. Conta a Escritura que quando interdecia, no sopro da brisa da Pespertina, Deus descia para conversar com a Terra. No paraíso, no paraíso. A gente diria que de vez em quando Nossa Senhora desce nessa época e fala. Ela nos promete tanta coisa. Ela não está no direito de expor nossa alma a uma prova? Essa prova tem que vir e essa prova nós devemos desejá-la. Ela é dura, mas nós queremos mostrar a nossa gratidão. E não é só questão de mostrar, exercitar, praticar. Nós queremos ser gratos. Nós queremos ser como foi o Filho do Rei. Então, às vezes, se apaga o esplendor da vocação. A gente continua chamado, mas não tem a degustação. As delícias se apagam. Por detrás das nuvens, Nossa Senhora acompanha a nossa alma. Porque amor, ela está dentro de nós pela Sua ação e pela Sua graça. Ela está dentro de nós e Ela nos ajuda. Nós também não percebemos. E nós pensamos que estamos andando sozinhos. Pensamos que estamos abandonados. Perguntamos, haverá para esse abandono que eu estou, em que eu não sinto mais o paraíso de outrora, haverá para isso alguma culpa de minha parte? Oh, Deus! Se há, Deus foi tão bom para comigo, que assim mesmo eu confiarei nEle. Há uma frase da Escritura que me agrada enormemente. Éssiam se ambulavare numbra mortis, num timébubala. Ainda que eu caminhe nas vias sombrias da morte, eu não temerei malhos, porque Deus é meu Pai e Ele me perdoará, porque Nossa Senhora é minha Mãe e rezará por mim. Confiança! 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 É justo que Ele me prove! Quem sabe se há uma prova! E quem sabe se eu sendo fiel agora, eu faço com que os anjos cantem no céu! Eu me sinto só, me sinto abandonado, mas os anjos cantam no céu! Houve uma alma muito piedosa, que viveu no século passado, chamada Maria Estela. Aliás, um nome um pouco esquisito na Estela, Eustela, não sei porquê isso. Mas enfim, isso não lhe tornará nem mais larga, nem mais estreita a porta do céu. Maria Estela! Chamava-se Maria Estela da Sagrada Eucaristia. Essa Maria Estela tinha pai e mãe vivos, era uma moça, ela tinha pai e mãe vivos. Tinha, sim, uma família de pequeníssima burguesia, talvez de proletariado, digna, honesta, vermia. Aquilo tudo foi se fazendo, morreu o pai, morreu a mãe, ela ficou reduzida à miséria, e afinal de contas ficou operária numa fábrica qualquer, era na Inglaterra que se passava de fato. Ela ficou operária numa fábrica qualquer, e ela morava sozinha num quarto, e ela tinha que varrer e limpar o quarto de manhã, antes de ir para a fábrica. Porque quando ela viesse exausta do trabalho, ela não tinha que limpar o quarto. Ela era uma alma limpa e queria um quarto limpo, queria deixar tudo arranjado antes de sair. Ela tomava um café pequeno e ia para o trabalho. E ela não tinha outra coisa, senão aquele talher que ela usava, enfim, para tomar alguma coisa. Nesse dia ela faz um movimento qualquer inábil, cai as xícaras no chão e ela não tinha mais, nem sequer, com que tomar o café da manhã. E ela que tinha vindo de eridez em eridez, de desolação em isolação, de tristeza em tristeza, vendo que até isso desaparecia, ela disse sozinha, disse, meu Deus, até lá irá à prova. Abaixou-se para pegar os cacos. Quando ela reuniu os cacos na sua mão, se repuseram. Há coisas assim na nossa vida espiritual. Nós vamos para a frente, etc., e começa o demônio a tentar. Começa a se empalidecer o horizonte de delícias no qual nós caminhávamos, no paraíso da nossa vocação. Começa então o demônio a fazer apagar em nosso espírito a recordação de como o mundo era mau. Nós perdemos a noção da Revolução. Nós somos levados a achar que os revolucionários não pecam tanto, que o mundo não peca tanto. E Nossa Senhora, a mensagem de Nossa Senhora em Pátima, que tanto te impressionou? É verdade se tem essa mensagem, mas eu não sei bem como interpretá-la. Não sei. Quem sabe se tem lá uma saída para essa interpretação. Porque tão mal as pessoas não são. Bom, mas olha aqui o aborto entrou, os pais matam os filhos aos milhares, aos milhões, todos os dias. Você não acha isso mal? Olha, eu conheço ao lado aqui um casal que aborta. Sabe que eu acho a senhora uma boa senhora? Eu às vezes até dá esmola. E o marido, o marido é simpático para mim. Ele até já me arranjou um bom negócio. Foi por causa dele que eu pude comprar um bom automóvel. Eu não vou dizer que esse homem é ruim. Se ele é bom para mim, eu vou dizer que ele é ruim. Não sei se vocês estão vendo que Deus vai sendo posto de lado. Não é mais o ponto de referência de tudo, não é Deus. Se ele é ruim para com Deus, ele é totalmente ruim. Pouco importa que ele seja bom para comigo. Para com Deus ele é ruim. Se ele é bom comigo, mas é mal com Deus, eu não o quero porque eu quero a Deus. Vai aparecendo um certo relaxamento no olhar às coisas do mundo. No olhar até, até, até os companheiros de pecado que a gente largou. Não, eram engraçados, tinham tal lado bem intencionado. Eu não posso também dizer tanto assim, não sei o quê. Lá vai a coisa por aí. Pode acontecer. É o pai-rei que adotou o filho plebeu, que encheu de bens, mas agora quer uma prova de gratidão. E no caso concreto quer que o filho diga não. O que vale não é o que eu miserável estou vendo neste momento de provação. O que é verdade não é o que parece aos meus olhos turbados por uma prova interior muito grande. É verdade o que ensina a Santa Igreja Católica, a qual eu quero ser fiel nas mais terríveis provações, porque eu recebi das mãos da Igreja o batismo. Quantas vezes o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo realmente presentes na Sagrada Eucaristia. Eu recebi o estado de graça que por minha miséria eu tinha perdido. Eu recebi minha vocação. Eu não largo disso. Seja como for, caminharei no escuro e nas trevas. Poderei sentir-me abandonado por todos e até por Deus. Mas Deus não me abandonará. Então morrerá em minha alma a convicção de que a Mãe Dele reza por mim no céu. Que ela for de tudo e que ela consegue todos os perdões. Eu vou para a frente. É o pagamento da vocação. É por onde o filho acumulado de bens e de graças e de Deus paga o que recebeu. E pagando o que recebeu fica pronto para que Deus lhe peça novas provações. Quer dizer, novas manifestações de heroísmo e na hora da morte Deus lhe introduza no céu dizendo, este é um herói a mais nesse universo de heróis que é o Reino do Céu. Vai começar a campanha. Vai começar a campanha. Como é bonita a campanha na hora em que ela é declarada. Como é bonita quando nós estamos de alabarda na mão e que nós batemos no chão e dizemos pretos. Bonita quando nós nadamos no entusiasmo do Auditório de São Miguel. Como é bonita quando nós estamos no Auditório de Jasnagora durante a reunião de recortes e todo mundo nos aclama. Como ela será bonita na hora de partida em que os que ficarão estarão presentes e nos envijarão cruzar. Seremos como meteoros que saem para a conquista dos espaços celestes. Os braços abertos grandes, como se fosse uma cruz, esperam-nos no caminho alguém. E esse alguém se chama o sacrifício. Nós vamos encontrar gente que vai caçoar de nós. Nós vamos encontrar gente que vai nos dizer não. Nós vamos encontrar gente que vai bater com a porta na nossa cara. Nós vamos encontrar gente que vai nos chamar de heréges, que vai nos chamar de subversivos. Nós vamos encontrar gente que não quererá comprar o que nós vamos propor, o que nós vamos oferecer. Nós vamos encontrar gente que será indiferente. E olha para nós e nós diremos, não percebe o comunismo que pode vir. O que me incomoda, contanto que eu tenho aqui esse automóvel para passear mais um pouco, você, comunismo, tudo mais não me incomoda. Vai embora, eu estou gozando da vida. Querem que diga mais? Bom foi você! Esperto sou eu que sei gozar. Os senhores vão entrar em nuvens de poeira. Os senhores vão entrar em hotéis cheios de sujeira. Os senhores vão comer comidas péssimas. Os senhores vão ter cansaços enormes. Quando encontrarem tudo isso, lembrem-se bem. Lembrem-se bem. Nesta hora, os senhores devem pensar. Doutor Plínio previu que isso nos aconteceria. Doutor Plínio nos avisou. Ele sabe que coisas dessas nos acontecerão no caminho em que nós entramos. Ele está nos estimando especialmente por nós. Apesar da enorme diferença de idade, ele está nos respeitando. Mais ainda, ele está nos admirando. Por quê? Porque estamos nos sacrificando. Estamos aceitando a prova. Sai pela rua. Catolicismo, o Brasil em chama, a reforma agrária... Com redobrado entusiasmo, com redobrado furor. Nesta ocasião, saibam, muito mais do que o Doutor Plínio está achando, infinitamente mais, Deus estará contente no mais alto do céu. Nossa Senhora estará sorrindo e os anjos estarão cantando. Sobre vossas cabeças brilharão as bem-aventuras. Bem, e os que não vão? E os que não vão? Os senhores sabem que terminada a reunião de recortes, o automóvel, eu vou de automóvel até a Camaldura de Asnagora, e fica ali. Hoje eu estive com eles. Eu estava calculando que eles estariam loucos por participar da mesma gesta. Eu disse a eles outra coisa. Eu disse, olha, de vocês, dos senhores, eu disse, Deus, eu creio que espera mais. Ele espera que cada um dos senhores, no seu interior, combata redobradamente os próprios defeitos. Pratique eximiamente as virtudes que são próprias à vida camaldulense. até que as circunstâncias venham a exigir que também os senhores sejam chamados. Qual é o papel disso? Se os senhores lutarem contra si, em si, podem pedir a Nossa Senhora que o mérito dessa luta seja aplicada para sustentar a eles. E, com isto, os senhores estão no âmago da luta. Porque se esses eribitas, nessa itinerância, forem exímios na vida interior, combaterem as tentações, combaterem os maus hogares, os maus pensamentos, combaterem o amor próprio, combaterem o orgulho, combaterem as saudades do tempo em que não era o bolso, combaterem os efeitos dessas aridezes que podem vir à vida espiritual. Se eles fizerem isto, a vitória está na ponta dos passos deles. Mas, para que eles o façam, é preciso que outros sofram dentro deles com eles. E esses são os senhores. Dizem uma comparação. Os senhores imaginem um canhão que vai dar um tiro. O papel do canhão de uma guerra é uma beleza, não é? O canhão, ele próprio, não é desprovido de beleza. E depois, em segundo lugar, BUM! Ah, que beleza! Mas, para que o tiro parta, há dentro do canhão, não sei que dispositivos que facilitam, que dão à bala uma parte do embalo que ela recebe. O embalo não vem só da força da detonação, o embalo vem de coisas, molas e outras coisas que eles dão já. O camaldulense que fica na camáldula e que não sai, mas que contribui com o seu sacrifício, para que o tiro tenha todo o embate, se tem uma parte esplêndida na vitória. Não bate nele a luz do sol, que bate na bala, que sai bonita como uma argonha. É verdade, mas Deus sabe o papel daquilo que ficou dentro do tubo. Há uma função de jorras menores de idade que não podem ir. Eu estou vendo aqui. Há outros que por razões especiais, trabalhos que fazem, etc., não podem ir. Lutem por esta forma, que é uma forma de luta quintessenciada. Procurem ser superfiéis. Que as coisas sejam tais que os eremitas fiquem pasmos com a própria fidelidade. Que se digam, a esta hora, um irmão meu, na sombra da camáldula, fez alguma coisa de extraordinário. Eu aqui estou mais aguerrido. Não está garantido que, sucessivamente, outros e outros sejam convidados. Só não serão convidados os menores de idade a quem os pais proibirem isso. Esses não serão convidados. Está bem? Estes têm uma coragem de carregar esse peso da fidelidade dentro de uma vida aparentemente insignificante. O colégio, vão ao trabalho, levam uma vidinha e recebem aqui os ecos, como se fossem os ecos de uma música militar. Gestas dos outros. Resigne-se e façam cada vez mais atos de virtude. Cada vez mais rezem. Terão sido uma parte determinante da vitória. Aí está, meus caros, o que eu tinha que dizer nesta noite. Em tempo, foi muito a lei. Em qualidade, está quem do que eu queria. De qualquer modo, está encerrado. Não sei se teria de inscrição a perguntar, professor, como repartiu para o senhor alguma dessas provas que o senhor caiu, e como o senhor respondeu na sua palavra? As piores provas talvez tenham sido as da espera. Imagine que eu tenha um amigo a quem eu tenho que dar dinheiro. Eu tenho dois modos de dar. Dar moedas assim contadas. Depois disse ele, bom, então eu dei a você, por exemplo, 150 milhões de cruzeiros. Está tudo contadinho, olha ali. Outro jeito eu tenho é pegar uma canastra cheia de moedas e jogar em cima da mesa dele. Isso é seu. Nem quero saber quanto é. Tudo quanto é meu é seu. Quem é que deu mais generosamente? O segundo. Assim nós devemos dar a Deus. Eu nunca me perguntaria qual foi o maior sacrifício que eu dei. Eu fiz com o receio de estar contando as moedas. Respondo por alto. Respondo por alto. As longas demoras sem fim. Talvez tenham sido as piores das coisas. Eu fiz o possível para responder bem. A prova era em nenhum momento desanimar, em nenhum momento deixar de fazer tudo o que eu tinha que fazer, por pouco que fosse, e por mais provável que fosse que não desse resultado, e por outro lado, procurar em mim a culpa do que se chama da demora, e nunca imaginar que Deus não estivesse agindo da maneira superperfeita que há Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.